Bom dia, para nós, é uma educação grande, vou lá aqui, para falar que algo que é importante para as nossas vidas, colocar seus vestidos, o Espiritismo é uma doutrina do conhecimento, o Espiritismo é um saber que foi construído a partir da observação dos fatos, e do uso da razão, e surgiu a partir de uma aparente brincadeira dos salões europeus, das mesas gerentes. Allan Kardec, pedagogo, educador, discípulo de Pestalozzi, não foi à toa que ele foi discípulo de Pestalozzi, estudou com Pestalozzi, a mãe dele, o pai, levou ele com 11 anos de idade para estudar com Pestalozzi no Instituto de Verdã, não foi à toa que ele se formou a partir de uma perspectiva pedagógica, educativa, e nesse sentido, depois de 50 anos, realmente experimentado, talentado, quando ele foi convidado pelo seu amigo Sr. Portier para travar contato com as chamadas mesas gerentes, ele levou o povo desse jeito pedagógico, do jeito educativo, de fazer pesquisa, que é diferente, mas que essa é a nossa proposta hoje, ao falarmos de um assunto tão difícil, tão polêmico, mas é um problema interno nosso que precisamos resolver. Então, especificamente hoje, nós vamos tratar do tema do Pacto Áureo, e de antemão nós anunciamos uma proposta de revisão. Isso pode parecer algo muito visitado, querer, de alguma maneira, afrontar os poderes constituídos, mas não é essa a nossa intenção. Pelo contrário, é trabalhar com um estudo comparativo, com visões de pessoas que fazem parte da história do Espiritismo e que se pronunciaram sobre esse evento. Existem aqueles que defenderam o chamado Pacto Áureo, que nós já vamos falar para vocês o que foi, aqueles que achavam que foi o evento mais significativo da história do Espiritismo no Brasil, e existem aqueles que achavam que não, que foi um equívoco, uma medida que precisa ser revisada, para que o Espiritismo possa reviver os ensinamentos de Allan Kardec e dos Espíritos superiores. Com todo respeito, a vivência diferente, nós gostaríamos de manifestar a nossa posição. A nossa posição é a de que esse evento precisa ser discutido, precisa ser revisado com equilíbrio, sempre mantendo o bom convívio, sempre reconhecendo a importância do debate filosófico para construirmos o saber, para construirmos o conhecimento. Já dizia o filosófico francês Voltaire, que posso não concordar com nenhuma das coisas que você acabou de dizer, mas eu defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-los. Ou seja, somos diferentes, temos ideias diferentes, e precisamos dialogar sobre isso. A nossa proposta hoje é dialógica, nesse sentido. Então, vamos lá. Pacto-Aurio, uma proposta de revisão. A primeira coisa, um bom início de conversa, didaticamente falando, é fazer essa pergunta, né? O que foi o Pacto-Aurio? Muitos Espíritas, pessoas que são identificadas com o Espiritismo, não sabem. O que foi o Pacto-Aurio? O Pacto-Aurio foi um atorno para tentar acabar com as históricas divergências do movimento espírita. Primeira informação para um bom início de conversa. Históricas divergências, por quê? É uma pergunta do Pacto, não é? Porque quando o Espiritismo veio para o Brasil, obviamente, pela história do Brasil, pela cultura brasileira, nem sempre nós conseguimos preservar o pensamento de Allan Kardec, dos Espíritos superiores, e auxiliar no trabalho da codificação. Nem sempre isso foi possível. Historicamente, nós entendemos que não dá para ser igual, totalmente, como foi em outro país, diferente, uma cultura distinta da nossa, mas certamente que a prática do Espiritismo no Brasil se vai reconhecer por sociólogos, se vai reconhecer por antropólogos, por historiadores, acabou se aproximando muito mais do sincretismo religioso que é propriamente da doutrina espírita, que tem três aspectos, que tem na sua base, na experimentação, a ciência, a pergunta, o questionamento, que tem uma filosofia moral que desemboca no aspecto religioso do Espiritismo, sem haver trechos místicos e místicos. Então, nesse sentido, o Espiritismo tem três aspectos, mesmo que todo mundo reconhece, mas na prática mesmo, nós não praticamos os três aspectos. Nós praticamos fora o aspecto científico para aqueles que acabam privilegiando o aspecto científico do Espiritismo e ora nós privilegiamos o aspecto religioso para as pessoas que são mais religiosas. Mas Allan Kardec dizia no livro dos Espíritos, na conclusão do livro dos Espíritos, que a força do Espiritismo estava na sua filosofia, pelo apelo que faz a razão. Então, se a filosofia espírita faz um apelo à razão, ao pensamento racional, isso significa dizer que tudo deve ser analisado, tudo deve ser discutido para o bem do próprio Espiritismo. Isso não significa dizer que a pessoa que vai fazer uma pesquisa sobre um determinado tema é que essa pessoa não seja boa, que essa pessoa deva ser marginalizada no movimento espírita. Muito pelo contrário. é a partir dos contrários, que eu dizia o filósofo perágrafo, o pressaltar de perágrafo, e nós vamos chegar a sínteses interessantes, a síntese que vem da luta entre os contrários, nesse sentido. porque nós aprendemos também com a divergência, a boa divergência, essa é a nossa proposta de análise hoje. Em 2009, nós tivemos os 60 anos de comemoração do Pacto Aulo. Então, isso aconteceu com 50 anos, vai acontecer com 60 anos, e é muito comum o movimento espírita brasileiro se posicionar nessas datas festivas. Comemorar significa usar a memória. Então, você vai comemorar, você vai memorar uma coisa muito importante. E, o Espiritismo, no sentido das instituições espíritas, das federativas espíritas, esse tipo de Espiritismo que é comunicado às pessoas, ele passa por um processo onde a busca para legitimar a atuação de determinadas instituições é algo que é muito bem construído no sentido ideológico. O que nós gostaríamos de dizer com a palavra ideológica, sentido ideológico? É algo que procura muito mais manter um status quo, uma direção estabelecida, do que repensar o que está acontecendo. Então, no sentido do estudo da cultura, no sentido do estudo de uma doutrina do conhecimento, esses eventos que são feitos e são grandes eventos com muitas pessoas, eles deveriam servir na nossa visão para repensar a nossa prática espírita no movimento espírita. É esse o objetivo do estudo de hoje, fazer um convite para todas as lideranças espíritas que estejam ocupando cargos momentâneos do presente para que possam refletir sobre a história do Espiritismo no Brasil. Aliás, esse é um desejo de Allan Kardec escrever a história do Espiritismo para que pudéssemos aprender com os acertos, mas Kardec também reconhece, mas para que também aprendêssemos com os erros que foram praticados e que foram feitos. Porque todo mundo parece ser humano. Todos nós estamos inseridos num grande projeto educativo chamado Vida na busca de usar ou construir e de influenciar naturalmente na melhoria do nosso próximo, do nosso semelhante. E nesse sentido, nós temos erros. Não é nenhuma vergonha reconhecer os erros que nós cometemos. Bem, o impacto atual só vai acontecer em outubro de 1949 porque antes as divergências já aconteciam com o que a espírita. E pelo menos, desde 1880, nós temos as disputas entre aqueles que foram chamados de kardecistas, ou seja, que seguiam os ensinamentos de Allan Kardec e tinham um respeito muito para os ensinamentos de Allan Kardec e os semelhistas. Outro, os semelhistas também aparecem em alguns livros, aqueles que acreditavam que o trabalho realizado pelo advogado francês João Batista Bustem era muito importante. A obra Os Quadro Evangelhos, uma obra chamada A Revelação da Revelação. Então, isso desde o início aconteceu no Estado Espiritivo no Brasil. É interessante a gente reconhecer isso historicamente e culturalmente. Por quê? Porque dessas disputas que existem até hoje, dentro de um outro contexto, um tempo é outro, a tentativa de divulgação de algumas informações hoje passam também pelo uso da psicografia, de obras psicografadas, que é uma coisa que precisa ser muito bem estudada, analisada também do próprio Espiritismo, livros com notas, indicando às vezes não a obra do Organismos Quadro Evangelhos de João Batista Bustem, mas sínteses que são feitas com o objetivo de divulgar a obra do advogado Bustem. Então, nesse sentido, pelo menos de 1880 até os nossos dias, nós temos pessoas que acreditam que a obra de João Batista Bustem veio, contribuiu para trazer uma nova revelação para o Espiritismo e para a humanidade, e aqueles que consideram que essa obra não faz parte do Espiritismo, do corpo de ideias chamadas Espiritismo, que, portanto, essa obra representa o primeiro cisma da história do Espiritismo no Brasil. Poxa, André, por que você está falando nisso? Porque o nosso tema, o Pacto Dual, guarda a relação com essas divergências que aconteceram desde o século XIX, quando o Espiritismo aqui chegou até os nossos dias. e o periódico bastante conhecido no meio espírita chamado Informador, que continua a ser publicado até hoje, ele, em vários momentos, nós reportamos apenas um, ele se manifestou a respeito do chamado Pacto Dual, da seguinte maneira, dizendo que o Pacto Dual foi o evento de mais alta significação da história do Espiritismo no Brasil. Eu acho que esse ponto merece uma reflexão, que existe uma busca de legitimar, de confirmar algo que aconteceu, sem dúvida alguma. Então, quando você passa a usar um adjetivo, você diz dessa maneira, a mais alta, você usa o adverbo de intensidade, você coloca adornos no seu texto, você está falando de algo muito sério. então, você diz que esse evento foi a mais alta significação da história do Espiritismo no Brasil, pois quantas coisas interessantes também aconteceram ao longo da história do Espiritismo no Brasil. Quantos eventos, quantas situações, nós poderíamos citar aqui, algo que poucos espíritas conhecem, a atuação do Clube de Jornalistas Espíritas no Estado de São Paulo. Trabalho realizado pelo professor José Corbiz, o saldoso Jorge Vecini e tantos outros companheiros que lutaram para preservar a integridade do conhecimento espírita para a divulgação do conhecimento espírita. E teve um evento especificamente falando no Teatro Municipal de São Paulo, a campanha do livro espírita, onde eles conseguiram baratear o custo das obras da qualificação e vender para uma grande quantidade de pessoas, uma apresentação artística, cultural, um evento de grande importância da história do Espiritismo no Brasil, mas que poucos se comentam e poucos conhecem. São momentos que reforçam a nossa identidade espírita. Mas quando você diz que um determinado evento que é comemorado até hoje foi a mais alta significação da história do Espiritismo no Brasil, você está estabelecendo uma divisão histórica entre antes e depois. Mais ou menos assim, antes era de uma maneira e a partir dessa data 5 de outubro de 1949 vai ser de outra maneira. E aí a pergunta que cabe, muitos podem estar fazendo neste momento, é, o que aconteceu a partir dessa data que mudou a história do Espiritismo no Brasil? É? É isso que nós vamos ver agora. Vamos lá! Bem, primeira informação importante para o nosso estudo. Um ano após a assinatura do Pacto Aure, nós tivemos a criação do CFN. O que foi é o CFN? Conselho Federativo Nacional. Qual era o objetivo do CFN? A consolidação e a implementação do Espiritismo no Brasil a partir da organização da Federação Espírita Brasileira. Então, isso que é o ponto central da nossa análise. Então, a partir do Pacto Aureo, desse acordo, o Espiritismo no Brasil seria estabelecido, divulgado e implementado dentro da orientação da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Só que, nesse sentido institucional de promoção de uma aproximação dos Espíritas mediante uma instituição, nós, enquanto movimento histórico-cultural, certamente, seguramente, iríamos correr riscos tal como qualquer movimento institucional estabelecido na sociedade. Porque, assim, aconteceu com o catolicismo, assim, aconteceu com o protestantismo e com tantas outras religiões que acabaram estabelecendo relações de poder na sociedade. Já dizia um pensador que quer conhecer o homem e entrega o poder a ele. A relação de poder é perigosa para todos nós. Então, se você, a partir de uma data, decide que uma instituição ela terá uma concentração de poder para consolidar e implementar o Espiritismo no Brasil, é mais ou menos como se você estivesse dizendo o seguinte, olha, tudo que passa por dentro dessa instituição vai ser considerado Espiritismo. O que não passar por essa instituição deixa de ser Espiritismo. Então, vamos começar pensar se um pensador espírita, se ele nunca fez um trabalho reconhecido pela federativa principal que é a fé, se ele faz esse trabalho e apresenta esse trabalho em algum lugar, esse conhecimento, ele por esse motivo, por não ter a chance de uma instituição ele deixa de ser Espírita? Não. Pode ser por dentro de uma instituição, mas também pode ser sem que esteja vinculado diretamente de forma administrativa estatutário como uma instituição. Mas, cabe dizer o seguinte, muitos pesquisadores e muitos pensadores Espíritas são marginalizados ao longo da história do Espiritismo no Brasil. São pessoas que geralmente não têm acesso ao parque gráfico da FEB, são pessoas que não têm acesso à mídia espírita, à televisão aberta, quando o Espiritismo não tem espaço com televisão aberta, na TV fechada. São pessoas que não têm hoje uma imprensa espírita, já dizia o seu resílio antes de desencarnar. Eu tive a oportunidade de conhecer em São Paulo esse valoroso companheiro da história do Espiritismo no Brasil. Cadê a imprensa espírita? Perguntava o seu resílio, Jorge Resílio, porque a imprensa espírita está perdendo força. E hoje você pode contribuir para a imprensa espírita se você escrever de acordo com as instituições espíritas que representam essa mídia espírita que nós estamos tentando apresentar. Agora, se você não escrever de acordo, se você não falar de acordo, certamente você não vai ser mais convidado, você não vai ser mais chamado para desempenhar um trabalho. existe um filósofo chamado Michel Foucault, livro A Ordem do Discurso. O Foucault foi um professor de uma universidade francesa e nesse trabalho que virou o livro, traduzido para o português, ficou disse que todo o discurso é controlado. Por quê? Porque a liberdade de pensamento é algo tão importante para o Espiritismo, a liberdade de consciência nem sempre são coisas asseguradas na prática espírita. Uma vez que, se você anda de acordo com uma proposta institucional, você é bem reconhecido. Quando você deixa de andar de acordo com essa proposta institucional, você deixa de ser reconhecido. Então, nesse sentido, precisamos analisar historicamente, culturalmente e com um distanciamento do tempo também, porque é importante para que você possa ter uma relação de equilíbrio maior para analisar os fatos e sempre com o objetivo de corrigir equívocos, defeitos. Não existe no nosso trabalho nenhuma intenção de fazer uma crítica destrutiva, ou pelo contrário, construtiva, para que os Espíritas possam se aproximar mais, que é algo que ainda não acontece. Nós sabemos, nós que convivemos com o movimento espírita, sabemos que ainda existe muita divisão. Não é essa a visão que nós passamos para as pessoas, não é essa a visão que nós passamos para a mídia, e aí os nossos problemas internos, eles vão se acumulando e depois, como já vimos em alguns episódios sérios da história do Espiritismo, quando você não trabalha um problema e ele tende a emergir de forma incontrolável em algum momento. Já aconteceu, um programa fantástico e com muitos programas. A gente precisa fazer o dever de casa. Eu acho que é essa a nossa proposta hoje. Bem, e aí aqueles que estiverem assistindo essa palestra podem pensar, nossa, mas por que falar desse tema? Existem pessoas que falaram também, pessoas que fizeram trabalhos construtivos na história do Espiritismo? Existem. Nós vamos citar aqui alguns que fizeram no seu tempo críticas ao chamado pacto alto. Vamos lá? O primeiro, querido professor Eduardo Pires. O professor Eduardo Pires, uma das mentes mais poderosas que nós conhecemos, bom pai, como costuma dizer, a filha dele, Noisa Pires, educador, de funções, professor, filósofo, no meio do interior de São Paulo, chamado filósofo de Amaré, quando Pires era doce, quando Pires era amigo, recebia as pessoas na casa dele, alguém muito querido por espíritas e não espíritas, grande escritor e, em um determinado momento, ele achou pertinente fazer observações críticas a esse acordo que recebeu o nome de Pacto alto. Então, é o primeiro da nossa lista. Nós temos o Jorge Rizzini, escritor, premiado, médio, grande companheiro, como disse, Nazaré de Torino, grande guerreiro, os dois são, o Rizzini lutou bastante na televisão, dos mais antigos, nas famosas polêmicas como Padre Quevedo, mas depois ele teve a oportunidade de encontrar, o Sr. Rizzini, certo dia, ele contava que encontrou o Padre Quevedo num hospital. Por que, Pedro, você por aqui? Ô, Rizzini! que eles debateram durante muitos anos na televisão aberta. E no hospital se falaram, se abraçaram, o que prova que a gente pode divergir, que a gente pode nem sempre concordar, mas no final somos todos seres humanos, a relação de poder não era nos ajudar na hora da grande viagem, na dita morte, existe uma igualdade de ordem divina para esse momento especial nas nossas vidas, então, portanto, por isso, a nossa proposta de diálogo hoje, de voltar ao tempo sim, mas para corrigir, não é? Os equívocos do movimento espírita brasileiro. A intenção é construtiva, não é destrutiva. Júlio Abreu, grande companheiro, hoje, a FEB até prestou um ótimo serviço para a comunidade espírita, traduzindo a Revista Espírita, os 12 exemplares da Revista Espírita de Allan Kardec ou o Jornal de Estudos Psicológicos. Nós reconhecemos esse trabalho bem feito pela Federação Espírita Brasileira, mas é uma questão de universidade intelectual reconhecer o pioneirismo da Eviscel, do Herbano Pires, que traduziu a parte da poesia, da Revista Espírita, dos poemas, e o Júlio Abreu Filho traduziu a fiel a Kardec, que tinha respeito profundo pela obra do mestre Rio Leite. Deolinda Morim, um grande companheiro também do seu jeito, da sua maneira, os mais antigos conheceram, o fundador do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, instituição importante na história do Espiritismo, que nós muito respeitamos, mas o Deolinda Morim também não viu com bons olhos o acordo chamado Pacto Auro, que se manifestou na imprensa espírita. Arnindo Silva, Antônio Pereira Guedes, Gério, acerta, acompanhei, comentou muito tempo na Federação do Estado do Espírito Santo, na Federativa do Espírito Santo, na Associação Divulgadora do Espiritismo também, os contratos mais antigos lembram dele, do livro Conscientização Espírita, livro muito importante para esse tema, o Pacto Auro, aliás, o Gério deu uma grande contribuição para preservar a integridade do conhecimento espírita, como dirigente, como pensador, como escritor, e o companheiro Herácto Prestes, muitos aqui, já ouviram falar, até conheceram, companheiro também que se posicionou contra o Pacto Auro, com alguns companheiros importantes. E do outro lado, aqueles que concordaram com o Pacto Auro, também tem contratos que nós temos um profundo respeito e admiração. O Vinícius, Pedro de Camargo, Leopoldo Machado, existe uma discussão se ele realmente concordava, mas estava presente no movimento, na caravana da fraternidade que foi enviada depois, para divulgar o Pacto Auro pelo Brasil, principalmente na região norte-norte-norte-este. Lins de Vasconcelos, outros contratos, companheiros importantes, corações bondosos, pessoas valorosas na história do Espiritismo. Recentemente, fiz um trabalho sobre o Vinícius do Pedro de Camargo, uma instituição no Rio de Janeiro. Então, a contribuição do Vinícius para a área de direitos humanos, da educação espírita, ele presidiu durante o tempo o Instituto Espírita de Educação em São Paulo, o professor Paul Misa ajudou esse instituto. O Vinícius tem uma série de livros dedicados ao estudo do Evangelho, comenta com maestria sobre Jesus de Nazaré. Então, são todas as pessoas que nós respeitamos, pessoas que admiramos o trabalho. Agora, quando se trata de pesquisa, nós precisamos analisar os documentos, analisar os fatos. e nos posicionamos ao lado dessas pessoas. Acreditamos que, para a aproximação dos Espíritas, uma unificação por meio de uma instituição, de um projeto institucional, talvez não seja o mais indicado para nós solucionarmos os nossos problemas. Então, é isso que nós gostaríamos de deixar bem claro. A proposta é uma aproximação sob a hélice da doutrina dos Espíritas. Conhecendo o trabalho de Allan Kardec, os Espíritos que participaram da codificação. O codificador foi Kardec, que fez a pesquisa humana, criou uma metodologia para aferir as informações espirituais. Isso é o único na história do pensamento que a gente tem a ver. Dividiu o espiritualismo em duas partes, em antes e depois, como diz o professor Eduardo. Kardec é um pesquisador, que tem muita importância. Agora, os outros Espíritos superiores que trabalharam com Allan Kardec são Espíritos que têm histórias muito profundas, muito interessantes e que precisamos conhecer. São Espíritos que lutam há muito tempo o estabelecimento do cristianismo, o reino de Deus, tal como prometia Jesus. sem apetrejos míticos e místicos, nesse sentido, uma sociedade mais humanizada, mais ética, é essa proposta do reino de Deus, que não começa com sinais exteriores nem com relação de poder. Todos somos iguais para Deus. Continuando. Onde tudo começou? Parte difícil agora que precisamos enfrentar. Onde tudo começou? Na nossa análise, uma análise, não é uma verdade absoluta aqui, fechada, começou nesse ponto. O Gustem, após o comentário de Kardec na revista Espírita de 1866, o Gustem fez uma leitura muito particular do comentário de Kardec. Todos nós sabemos que Kardec sempre foi muito educado, pulido, elegante, homem fino, moralmente superior à média dos seres humanos. E o Allan Kardec sempre teve cinco dados para não ferir pessoas para não adorar ninguém. O Gustem, fazendo uma análise própria e os seus discípulos mais ainda, se afastaram um pouco das regras de conveniência e de convivência lá e fizeram todos os ataques à figura de Allan Kardec. Isso fez parte com um prefácio de uma edição portuguesa lá obra dos quadros evangélicos durante muito tempo. Porém, essa obra que ainda é vendida hoje, ela não consta, ela não tem mais esse prefácio dessa edição portuguesa de 1920. Um dos primeiros a encontrar esse trabalho do Peixoto que fez, o médico é todo dele, foi o companheiro Jélio Lacerda do livro Conscientização Espírita. E ele nos traz mais isso, esse prefácio da edição de 1920, edição portuguesa capitaneada pela Fébio. A Fébio ajudou na publicação dessa edição no Portugal. Então, nesse prefácio nós temos as informações precisas para a nossa análise do estudo de hoje. Então, vamos lá, analisar esse prefácio. O Rousseff disse isso sobre o comportamento do cardíaco. Aplicando o nosso método de crítica ao artigo de junho de 1866, aí vamos encontrar tudo o que apresentamos à consideração dos leitores a propósito da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O que está lá? O fundo, a forma, o ostracismo, a infalibilidade. É a aplicação do sistema preconcebido. Aliás, em diversas oportunidades, o Einstein se referia ao Kardec como importador de um sistema preconcebido. Alguém que já tinha a conclusão estabelecida, já sabia o que ia fazer. Era como se o Kardec não estivesse preparado para o avanço do conhecimento, da evolução das ideias. É essa a ideia principal. Então, a aplicação do sistema preconcebido é uma obra que se faz desde logo o mais belo em termos de primeira classe. Então, o que ele está traduzindo? O que o Auguste tem que dizer? O comentário de Kardec foi semelhante a um termo de primeira classe. Tipo, aí foi um pouco suave, mas ele enterrou a outra obra. O que esse texto quer dizer? O que o advogado francês João Batista Rostem não aceitou o fato de Kardec não reconhecer a obra dele? Uma obra psicografada que precisa ser analisada, prolixa, de estudo difícil. Kardec disse nesse artigo que a obra poderia ser resumida em dois volumes ou até mesmo a um só volume. Quem já pegou para ler sabe que é uma leitura pesada, com ideias contrárias ao Espiritismo, com a virgindade de Maria, a involução, a chancela daquilo que Moisés ordenou em um determinado contexto histórico e social de pessoas morreram, a chancela pela espiritualidade superior daquele episódio, o corpo fluível de Jesus, que é algo muito bem definido no livro A Gênese de Allan Kardec. Por isso que aqueles que defendem essa ideia do cristianismo, eles sempre dizem, mais ou menos assim, até um dos mais conhecidos no Brasil, um dos mais adorosos defensores do rustanguismo, que é o contrário do Senhor dos Anjos, ele diz que, olha, se você não tivesse reconhecido a importância do livro dos Espíritos e do livro dos Médiuns, eu deixaria a rustanga. Mas é como se algo precisasse ser dito, que não foi através da obra do Evangelho Espiritismo, no Espiritismo, chama a atenção um fato histórico, que o Gélio Macieta percebeu muito bem, que o principal tradutor da fé que até hoje é o Guilherme Ribeiro, que nós sabemos. E foi o tradutor também da obra dos quatro evangélicos, já chama a atenção esse fato. No prefácio, quando o tradutor às vezes vai fazer uma tradução, ele comenta sobre a obra dele, sobre o trabalho, e o Guilherme Ribeiro, que vai ser uma voz, ele sabe, intelectual, não é que falava várias línguas, a gente reconhece tudo isso, mas o Guilherme Ribeiro faz uma defesa entusiasmada da obra de Gustavo. Mas se nós formos analisar, como diz o contrário de Elio Lacerda, difícil ver o Guilherme Ribeiro comentar dessa maneira uma obra de Kardec, não é verdade? É um tradutor, um tradutor, lá que tem um julgamento com a pessoa dele, nós sabemos a importância da análise também dos originais, porque a mesma coisa aconteceu com o cristianismo, as intercolações, nós temos informações de algumas situações que precisam ser estudadas com relação à codificação espírita, precisamos acompanhar isso com cuidado, mas chama atenção o fato do principal tradutor da fé, do Guilherme Ribeiro, que nós respeitamos, mas chama atenção o fato dele falar muito bem na obra dos quatro evangélios, ele se achava muito pequeno para dar ruim à missão, mas na obra do evangelismo do espiritismo, que é uma obra impecável, a gente sabe, né? Lito de Cabeceiro, eu adorava o evangelismo do espiritismo, institucional de defesa, dessas ideias que respeitamos, mas que não guardam relação com o espiritismo, principalmente se você continuar o estudo, né? Porque não vale ficar só no livro dos médicos, que é estratégico, né? Se você ficar no livro dos espíritos e no livro dos médicos, não tem problema, você consegue passar a ideia de que isso veio para somar, mas quando você vai estudando espiritismo, os artigos das revistas espíritas, os exemplares, quando você chega ao livro de Gênesis e o que poucas pessoas chegam, que hoje no movimento espírita, vamos abrir um parênteses aqui, quantidade de livros que são publicados, uma coisa absurda, livros sem qualidade, livros que não são analisados e vão para as brasileiras das livrarias com a denominação espírita, né? É um comportamento, que se afasta do consenso da médium Mônico Pereira, que demorou décadas para publicar Memória Consensida, que foi um livro revisado pelo espírito Leão Delim, olha o cuidado que ela tinha para publicar as notas que ela escreve nas suas obras, indicando a leitura do livro dos médicos, da metapsíquica, Osano, Letrux, tantos outros, ela indica até hoje na história da mediunidade, na nossa visão, é o comportamento mais indicado para o futuro candidato ao mesmo marco, a tarefa da mediunidade. Pela prudência para publicar, pela comparação que vai ser com as minhas de Kardec, que ela conhecia a obra de Kardec, ela estudava a obra de Kardec, um grande exemplo para nós, a Ivone Pereira. Então, o Gênes Lacerda foi o primeiro a perceber essa edição portuguesa. E a pergunta de qualquer pesquisador, qualquer estudioso, qualquer pessoa de bom senso, é por que esse prefácio sumiu? Ele apareceu nessa edição e a pergunta de que cara sumiu, que tiraram, que que vai ser se hoje vocês forem comprar na internet, vocês vão conseguir ou num cego ou em livrarias conhecidas do Rio de Janeiro, que podem ir lá na livrarias, vocês vão pegar nesse momento esse prefácio que não existe mais. Porque você iria criar um problema, porque esse texto que nós reportamos, ele até passa, mas se vocês forem analisar todo o prefácio, a coisa é mais séria, os ataques são diretos e raivosos à figura do mestre de violês, Allan Kardec. Então, como que você vai publicar obras no domínio espírita, cujo prefácio fala de uma liderança importante do espiritismo no mundo e no Brasil? Então, esse prefácio não podia continuar, não é verdade? Obviamente, mas no trabalho de pesquisa a gente encontra, e o Gério Lacerda foi o grande convolheiro a perceber isso, né, de pesquisa do Gério Lacerda. O que pensava Kardec, não é? Sempre fazendo um estudo comparativo, no excelente trabalho, no documento de valor histórico, que foi publicado no livro Obras Póstumas, após o desencarno de Allan Kardec, pela Melívio Dê, pelo Senhor de Diego, o Ecloro Pires chamou de testamento doutrinário do Espiritismo, que a Kardec não teve a intenção de publicar, isso para a pesquisa tem o valor, e também a Revista Espírita de 1868 é o último trabalho que é aquele ativo Espiritismo e uma religião, que o Kardec vai discutir, dizendo, o sentido tradicional não é, o institucional não é, é uma religião no sentido natural, para o Estado, no sentido psíquico, da religião psíquica de Jung, no sentido de tornar o ser humano melhor, mais maduro, mais equilibrado, mas não com apetrechos míticos e místicos, com projetos exteriores, mudanças espiritas, propostas de transformação de dentro para fora, brota do interior, o ser humano é luz, é Deus, nós sois deuses, já dizia Jesus, temos um projeto chamado vida para nós desenvolvermos as nossas possibilidades divinas, é essa a proposta, o Kardec, nesse estudo, que merece uma análise mais cuidadosa, em outra oportunidade podemos aprofundar esse estudo, Kardec dizia, sempre nos preocupou o futuro do Espiritismo, o que Kardec escreveu isso? O homem intuitivo que era experimentado, sabia, previa, que muita coisa iria acontecer, não esquecemos o lado prático, claro que esse estudo não deve ser aplicado integralmente para o dia de hoje, esse estudo, a respeito da construção do Espiritismo, ele está inserido numa época, num contexto sociocultural, isso precisa ser respeitado, agora, vamos dizer, que vai introduzindo notas ao longo desse estudo, a tradução da LAC, que nós gostamos muito, é um estudo que precisa ser analisado, que demonstra um bom centro de Allan Kardec, o seu espírito democrático, é esse o ponto alto do nosso estudo de hoje, Kardec era ele, ele é um espírito democrático, evidentemente tolerante para o governo, que eles pensavam de forma diferente, mas preciso conceitualmente, porque cabia a ele, esse ponto de vista o que é Espiritismo e o que não é Espiritismo, por isso, ele tem essa preocupação e nos deixa perceber, ao longo desse estudo chamado Constituição do Espiritismo, que esse trabalho de união entre os espíritos, entre os espíritas, deveria ser feito em torno da doutrina espírita, é essa a conclusão do nosso trabalho, nós já antecipamos, a união se faz em torno da doutrina dos espíritos, não de instituições que são importantes, mas que não podem ter todo esse peso, todo esse poder nos seus ombros, que as instituições são representadas por hombros, por exemplo, vamos fazer uma análise em um estudo de carro, os três últimos presidentes da FEB ficaram nos seus cargos durante muito tempo, Francisco Tizem, Joaquim Borges, e o atual presidente da FEB, Néstor Mazotti. Néstor Mazotti está no cargo desde 2001. No pensamento de Kardec, o revezamento é importante. A troca de ideias, a análise dos fatos, por quê? Porque, senão, nós vamos construir instituições que vão se assemelhar às instituições do pretérito do passado, ao que fizemos em outras religiões, em outros contextos, mas que não cabe fazer no Espiritismo. Quando os centros espíritas, atualmente, têm dificuldade com a relação com o poder, cargos vitalíssimos, em centros espíritas, nós conhecemos. É até estatutário, vitalíssimo. Só depois que a pessoa desencarnar, fizer a grande veste, a pessoa que veja o poder. Então, o Espiritismo não é em relação com o poder. É importante a troca, é importante conhecer quem pensa diferente. Ah, mas fulano é polêmico, deutrano também. Nós conhecemos a pessoa, o que essa pessoa faz, qual o trabalho que essa pessoa realiza na sociedade para dizer que uma pessoa não merece ser ouvida. Eu não tenho pretensão de muito participar desses grandes eventos que são feitos. Mas, certamente, quando fazemos estudos desse tipo, nós estamos fechando portas para o nosso trabalho. mas, ao mesmo tempo, permanecendo com a consciência tranquila. E isso não tem preço. Sempre de forma educada, sem fazer nenhum julgamento a nenhuma pessoa, mas provocando pensamentos. Na filosofia, no caminho de ser professor de filosofia, um convite ao questionamento dos perguntos. Qual é a pergunta mais poderosa do mundo? As crianças respondem por quê? Nós ensinamos para os nossos saúdos do sexto ano. A pergunta por quê é poderosa. Mas tem uma pergunta que é mais poderosa do que a pergunta por quê. A pergunta o que é. Então, o que é patrual? O que é democracia? O que é liberdade de pensamento? Essa pergunta, o que é, ela vai nos colocar nos trilhos do Espiritismo? O Espiritismo codificado por Allan Kardec e pelos Espíritos de São Luís, quanta importância tem um trabalho de São Luís, Herágio, Lázaro, aqueles que contribuíram para que o Espiritismo também acreditamos que o Espiritismo seja a terceira lei de Deus, a terceira manifestação da lei de Deus, uma síntese cultural importante, como dizia León de Líder e Oliver Lodge, uma síntese interessantíssima, profunda do conhecimento, só que não pode se transformar em relação de poder. desânimo dos adeptos. O que Kardec iria prevenir determinadas situações? Então, os adeptos acabam desanulando quando os jovens deixam o Espiritismo, que adentram a universidade, percebem na universidade que muitas religiões se transformam em instrumentos de poder e não querem mais se conviver em um movimento espírita de forma nenhuma. Nós sabemos do alto índice de evasão de jovens espíritas e do movimento espírita. é um problema interno, é um problema nosso, que precisamos cuidar, que precisamos enfrentar. Ah, mas o jovem não era para ser espírita. Por que esse jovem saiu? Vamos fazer uma autocrítica. O que podemos fazer para que esse jovem tenha espaço, não para fazer o que ele quer? Porque já dizia o Espírito Lázaro no Evangelho e no Espiritismo. O nosso dever começa quando nós ameaçamos a tranquilidade do nosso próximo. Nós não temos o direito de ameaçar a tranquilidade de ninguém. É um dever de cada membro da sociedade. Mas os jovens precisam ser ouvidos, certamente, e o Allan Kardec se preocupava com isso. Adeptos se zoando. Por quê? Na nossa análise histórica, cultural, nem sempre quando você tem um nome em unificação, você tem união. Entenderam a diferença? Obviamente, o ideal é que todos fossem unidos. Seria o melhor para o movimento espírita, porque precisamos conversar mais. Ah, você cita muito Kardec e o Allan, qual é o problema? Vocês que citam mais as obras que se descobriam a fato, nós podemos conversar, trabalhar em conjunto. Mas não é assim que acontece. Nós fomos convidados para ajudar no grande periódico atualmente no Rio de Janeiro para escrever artigos para um determinado departamento de um periódico importante. Escrevemos o artigo e o artigo foi todo revisado. Pediu para modificar praticamente mais de 50% do artigo. Nós não aceitamos e nunca mais fomos convidados para participar para escrever nesse periódico. Mais ou menos assim. Você tem espaço quando você está de acordo com projetos estabelecidos. se você não tiver, você está fora, não vai ter o seu trabalho publicado, não vai ficar conhecido, não vai para a mídia, mas não tem problema. Que possamos falar para as pedras, mas que possamos manter a nossa consciência tranquila de dever cumprido. É a melhor sensação na Terra ao atravessarmos o rio da vida é a sensação de dever cumprido em respeitar a doutrina que dizemos de professar. Acho que esse é o objetivo principal. Porque tem tantas outras propostas interessantes. O espiritualista é largo, meu Deus do céu. Mas as pessoas às vezes adentram o espiritismo e semelhantes a cavalos de Troia vão minando as estruturas, os princípios estabelecidos a partir do trabalho reticuloso de Allan Kardec. Continuando, vamos lá para o nosso tempo. Só um pouco do pensamento de Kardec sobre esse trabalho de organização e prevenção. Kardec dizia, nesse texto, nesse trabalho, a construção do espiritismo para garantir a unidade do futuro, que hoje nós chamamos de unificação, beleza, tranquilo, é indispensável que todas as partes do corpo da doutrina sejam determinadas com clareza e precisão, sem que nenhuma fique mal definida. O dever de cabo. Antes de fazer um trabalho macro, vamos fazer um trabalho micro. Vamos conhecer os princípios espíritas que foram fruto da observação dos fatos e do uso da lógica e da razão. O espiritismo é uma junção entre racionalismo e empirismo. Todos são importantes. Isso o Kant vai reunir depois na crítica da razão pura. o Kant, embora não tenha dito a última palavra sobre a psicologia que é o leito do conhecimento, mas ele é importante. Os espiritistas não conseguem reunir com maestria como toque pedagógico do educador aluno Kardec a experimentação, a observação dos fatos e o uso da razão. As duas ferramentas são importantes. Por isso que podemos dizer que a imortalidade da mão foi provada para o espiritismo. A meta-psíquica foi ele. Um grande problema. mas todos reconheceram a genialidade de Allan Kardec, William Brooks, Ernesto Bozano, a autor de Márcio em Rovers, Charles Richer, que conhecem a metodologia científica de Allan Kardec. Então, todos eles partiram do ponto de um pioneirismo do Allan Kardec. O Kardec trabalha com a ideia de uma comissão central para garantir a integridade do meio espírita, dos trabalhos espíritas. Kardec achava que essa comissão central deveria ser o verdadeiro chefe do espiritismo. Porque todo mundo perguntava se você era o chefe, né? Você vai ser o chefe, você é o chefe. Como que você achou o chefe? Ele era muito modéstico. Kardec não se mostra em momento nenhum. A gente faz um pouquinho mais na revista espírita. Homens simples que usavam o dinheiro de perigueiro, carruagem, luxo, não tinha. Todo o tempo dedicado à causa da dobriga espírita. Assim como o Eduardo Pires, dificuldade financeira a vida toda. Já dizia Jorge Zine, um dos seus biógrafos. Vários membros na família e pessoas que iam chegando na casa dele que ele recebia com fraternidade, com amor. Então são pessoas que abrem mão, na verdade, abdicam de muitas coisas em prova da doutrina dos Espíritos. Por isso que não é justo você transformar o Espiritismo, e a gente precisa ter cuidado com esse movimento que acontece no Brasil, de uma quantidade absurda de livros psicografados que acabam colocando uma camada por cima do conhecimento espírita. Isso vai construído a partir do trabalho de Kardec. A bússola é a Kardec dos Espíritos Superiores. e a Kardec são os Espíritos Superiores. Não tem como inverter. Eu lembro de uma colega do movimento espírita que falou para o meu André eu li todos os livros da série que o André eu falei legal, muito legal. Mas você já leu o Kardec? Ela falou, não, eu li o livro dos Espíritos e o Evangelho. A pessoa não continua. Uma querida companheira, mas as pessoas procuram primeiro. O processo está invertido. As obras psicografadas. os oradores mais famosos, mais conhecidos citam mais as obras psicografadas e passam para o novício espírita, como dizia que é baixo útil, o jovem espírita, mas não é raro o que é o Espiritismo, porque não se constrói o Espiritismo citando 500 obras psicografadas. O coração do conhecimento espírita está na obra de Kardec. Você pode até citar uma obra psicografada que esteja de acordo com o conhecimento espírita, mas é no final da palestra é um movimento mais passageiro, rápido, mas a segurança do conhecimento espírita está na codificação. No livro dos Espíritos, no livro dos Médicos, o Céu e o Inferno é uma obra impecável do ponto de vista da história, da cultura, da sociedade, a gênese, o trabalho que ele invalava o Leandro Kaveck na Revista Espírita, essa instituição costuma estudar, isso é muito bom, a Revista Espírita, vocês sabem disso, a importância histórica que tem a Revista Espírita. Hoje, é um reconhecimento nosso, ainda bem a fé, que traduziu os 12 volumes da Revista Espírita, e várias pessoas no Movimento Espírita nós conhecemos tiveram acesso a esse conhecimento graças à tradução da fé, então o nosso objetivo é pensar em conjunto, levantar um pouquinho a poeira, mas para que todos possamos nos analisar, porque senão os eventos são feitos, as comunicações espirituais são estabelecidas, e há chancelas de que você está certo e que é isso mesmo, você não pode mudar, e todo mundo precisa se analisar. todo mundo que esteja encarnado não está acima do bem e do mal. A comissão central será portanto o verdadeiro chefe do espiritismo, chefe coletivo, olha aqui, chefe coletivo, não pode ser uma pessoa, as vezes tem centros espíritas que uma pessoa só manda, pessoas ainda hoje são expulsas de centros espíritas, as pessoas intolerantes do movimento, que nada poderá sem a aquiescência da maioria, o mais importante desse texto de Kardec é nós destacarmos o espírito democrático de Allan Kardec, para ele não importava essa pessoa era príncipe e o operário. Em cidades como Bordeaux, tinham operários que eram presidentes de centros espíritas. Kardec não se preocupava com isso. No livro Viagem Espírita de 1862, ele deixa isso bem claro. As reuniões que o presídio frequentam lado a lado o príncipe e o operário. E se o príncipe não se achar digno de sentar ao lado de um operário, eu digo para o príncipe que ele não é digno de ser espírita. Então, o que nós estamos fazendo com o espiritismo? As religiões tradicionais estão tomando conta das periferias, dos lugares não desenvolvidos com a teologia da prosperidade. Que cabe muito bem em países que apresentam dificuldades econômicas. Mas o espiritismo, na época de Kardec, Gabriel Delany, Léon Delirio, conseguia chegar até a todas as camadas da população. Isso é uma transferência de saber incrível. Isso é a democratização do saber. O espírita não segura conhecimento, o espírita não cobra conhecimento. Uma das coisas mais bonitas e positivas do espiritismo. Mas não podemos fazer movimentos felizes, como tem também eventos que são cobrados, imprensos caros, em lugares muito bem desenvolvidos no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, às vezes, onde o membro da família espírita da periferia não vai chegar. Ele não vai chegar. E o que temos que fazer é integrar. É chegar até as pessoas que de repente não tiveram oportunidade de estudar, passar conhecimento, trocar, escrever artigos, publicar nos jornais e sempre com eventos, eu adoro que vieram eventos onde a população seja bem interseplicada. Como que é bonito isso? O contato, o contato social, o convívio entre as pessoas. Mas não é isso que acontece. Às vezes, nós reproduzimos na casa espírita a divisão social da sociedade. os filhos dos tarefinhos da casa e os filhos das caminhas assistidas. Não pode, não deveria ser dessa maneira. Tem divisão. Então, é necessário esse resgate histórico, cultural, para nós reproduzirmos o Espiritismo nas trilhas do pensamento de Kardec e dos Espíritos de Perúdes. Suficientemente numeroso para se esclarecer pela discussão, não o será para produzir confusão. Kardec não gostava daquela polêmica infrutífera. Pessoas, às vezes, que não são educadas, que uma goãs, outras com facilidade. Isso não pode, isso não cabe. Uma coisa é discutir, rebater, outra coisa é brigar, parar de falar. Precisamos ter maturidade para eles. Posso não concordar com nenhuma das coisas que você acabou de dizer, mas eu defenderei até a morte o direito que você tem de dizer. É um pensamento de Voltaire que cabe muito bem para entendermos o comportamento de Allan Kardec. A autoridade da Comissão Central será temporária. Essa parte aqui, então, ela é precisa, não é? Todo poder do Espiritismo é para efeito de organização. Deve ser temporário. e nunca jamais perene, vitalício, não é? A pessoa precisa dialogar, reconhecer todas as camadas do movimento de esquerda, reconhecer uma crítica, que comportamento bonito, não é? A pessoa madura reconhece uma crítica. Olha, eu sou presidente da República Central, mas eu não sou o seu nome. Eu posso estar errado. Você poderia me ajudar, mas, infelizmente, não é isso que acontece ainda. Então, a autoridade da Comissão Central será temporária e ser usada sujeito à apreciação de congressos ou assembleias gerais em que adiante falaremos. Então, nem a Comissão Central teria uma autoridade absoluta sobre o Espiritismo, sobre o meio Espírito, porque ela seria analisada. E outra coisa, essa autoridade da Comissão Central temporária seria analisada em reuniões. Não precisa ser um congresso de tipo acadêmico com títulos burgueses sendo oferecidos para que as pessoas possam se diferenciar. Todos pediram ter isso. Eurípides Bassa-Noufo era uma mente poderosa e não fez curso superior. E é difícil de encontrar na humanidade alguém tão inteligente como a Eurípides. É incrível a mente de Eurípides Bassa-Noufo. O que ele fez com o colega no cardeco em termos de educação. Herculano Pires para fazer faculdade depois de 40 anos. Kardec não quis a vida acadêmica das universidades na praça. Kardec preferiu um contato com as academias. Kardec gostava de discutir, debater, comparar, construir. Ele não estava preocupado com reconhecimento humano para você fazer um trabalho. Ele não pediu autorização aos poderes constituídos. E hoje, no nosso meio, se você tem um projeto, se ele não for reconhecido, pelas instituições que compõem o meio espírita, esse projeto é mal visto. As pessoas não matam em espaço para esse projeto. Ah, mas é cultural, é para educar crianças moralmente, é para ensinar música para as crianças, não tem problema. Mas eles me perguntaram, o projeto aí, você ajuda aí do colégio no cardeco Pires, você tem que pedir autorização à instituição tal, você não fala nada. O projeto tem que pedir autorização, por que que ele fugiu para o nosso conversado, para ter esse... Algumas pessoas podem ajudar no projeto, trocar ideias, ajuda é essa, trocar ideias, informação, pedir autorização para divulgar em relação de poderes. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Tem com outras revistas de hoje, com o espiritismo não. Então, Allan Kardec e a Constituição do Espiritismo Obras Póstumas e Revistas Espíritas de Dezembro de 1868. Visão da FEB sobre o Pacto Alto. Então, falamos com respeito, sabemos que a FEB tem emprestado bons serviços para a comunidade espírita, mas toda instituição tem acertos e equívocos. Não cabe no nosso trabalho apenas falar dos pontos negativos, mas os pontos positivos também são facilmente reconhecidos da Federação Espírita Brasileira. E falta, na nossa visão, essa autocrítica, essa análise dos fatos da história do espiritismo até para que os erros não venham a se repetir. Mas, na visão da FEB, o Pacto Alto foi dentre é um trechinho só que eu recortei dentre as disposições contidas na ata de 5 de outubro de 1949 pouco depois denominada Pacto Alto em feliz expressão de Lins de Vasconcelos. Um de seus signatários estava na criação do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Em novas bases, incumbido de executar, desenvolver e ampliar os planos da localização federativa em que se assentava a estrutura organizacional do espiritismo no Brasil. Então, comecem a perceber que o texto, a linguagem é um pouco diferente da ideia da Comissão Central de Allan Kardec. Olha, a Comissão Central é temporária, depois ela vai ser se implementando uma análise de reuniões, de comunidades, de estudo que possam ser criadas para analisar os atos da Comissão Central, que hoje não tem análise dos atos. O médium recebe uma psicografia, duas, daqui a pouco lança um livro que diz coisas que não têm nada a ver com o espiritismo. Nós sabemos das caravanas que viajam para outros estados, que os livros são vendidos. A procura maior é para as obras que temos muito respeito, desde que a obra tenha valor, tenha qualidade. Se é literária, que tenha uma boa contribuição a dar para a literatura, mas algumas não têm. São muito ruins do ponto de vista da escrita, da cultura. Continuando o texto que está no portal do site da FEB, sobre o Bactual. Instalado e regulamentado logo o início do ano seguinte, o Conselho vem funcionando ininterruptamente, desde então, prestando inestimável serviço à causa espírita, dirivendo dúvidas, fortalecendo os laços fraternos, orientando o movimento, recomendando normas e diretrizes, aproximando instituições e contornando as incompreensões e imperfeições inevitáveis no mundo imperfeito em que vivemos. essa função é positiva, desde que a união se faça em torno do conhecimento espírita e não das federativas e das instituições. É essa a nossa análise, é essa a nossa crítica conjuntiva. Nós participamos, há muitos anos atrás, em volta redonda, de um trabalho feito por uma federativa, a do Estado do Rio de Janeiro. Na época, nós frequentávamos mais o movimento espírita, temos muitos amigos, pessoas que respeitamos e admiramos o trabalho, nos convidaram para fazer um trabalho junto com a federativa do movimento espírita de volta redonda. Foi muito positivo, é importante essa troca. Agora, existe sim a relação de poder, nossa, as pessoas da federativa estão chegando, isso que tem que ser conduzido de forma muito bem equilibrada, porque não tem nada, ninguém ganha o que ganha, é uma troca. Hoje, nós estamos aqui, no próximo mês, vocês podem ir lá, ir lá, trocar conosco. São viagens que são feitas, cadê que fazia essas viagens, não é? Mas nunca se eu sou o dono da verdade, eu sei tudo sobre o escritivo, quando eu vou ensinar, você é uma troca, é uma orientação, todo mundo tem o que aprender, todo mundo tem o que ensinar. Acho que essa é a diferença, aí os adjetivos aparecem, é o pacto almo, a expressão malúcida de entendimento e concórdia entre cultores da doutrina dos espíritos, que podem divertir em pequenos e secundários como subliminários, mas que não têm razão para fazer da divergência ponto de discórdia, de intransigência, intolerância e incompreensão. Esse é o principal argumento utilizado por aqueles que defendem o pacto almo em relação aos que estudam Kardec, Herculano Pires, esclássico e espiritismo. Nós acusam de falta de tolerância, falta de fraternidade para conviver com os diferentes. E eles se posicionam como se eles tivessem essa habilidade maior para demonstrar o amor ao próximo. Só que outra revisão que precisa ser feita é que, às vezes, nós temos uma visão equivocada das pessoas. Não é porque alguém cita mais um autor ou outro que a pessoa gosta de estudar codificação, mista espírita, do Mando Pires, Deolindo, Carlos Embaçari, que essa pessoa não tenha o que acrescentar ao monumento espírita. Mas podem observar, desde que você não faça como manda a programação institucional, você não tem espaço. É isso que acontece. Marginalização que é feita a quem pensa diferente. Ele veio compatibilizar a vivência da doutrina dentro do princípio da liberdade, também acreditamos nesse princípio, sem a exclusão do amor fraterno, mas nunca abriu o mundo do amor fraterno, tornando viável o que parecia inconciliável. É para unir, sim, é para unificar, é para integrar, mas em torno da doutrina dos Espíritos e não em torno das federativas e das instituições que são compostas por homens. Essa é a diferença principal. Estratégia de divulgação doutrinária da fé. Vamos lá. E saiu o Géio Lacerda dizendo, disse-lhes o senhor Juana e Rosa Souza, então, vice-presidente da fé, ao término da reunião do Conselho Federativo Nacional em Brasília, em 1980, a reunião por ele presidida, que houve um acordo de cavaleiros entre a FEB e os poucos representantes estaduais, protagonistas do documento assinado em 5 de outubro de 49, no período do nascimento do Kardec, de lá. Aí, ó, logo no mês. Segundo o qual não se cogitaria de bustem do CFM, que é o Conselho Federativo Nacional, que foi criado um ano após assinamento do pacto alto. O que é que vale a dizer? Aí a parte mais difícil que vocês vão me expulsar daqui. Quando o Conselho do CFM um documento foi redigido com o estado é o seguinte, ó, aqui mora o nosso maior problema. Cabe aos espíritas do Brasil, aos espíritos aqui, né? Cabe aos espíritas do Brasil pôr em prática a exposição contida no livro Brasil, Coração do Mundo Pátria do Evangelho, de maneira a acelerar a marcha evolutiva do Espiritismo. Aqui, precisamos revisar. Então, eu volto, vou até voltar ao início do nosso estudo. Isso aqui é depois. uma proposta de revisão. Porque, quando se trata da doutrina dos espíritos, não importa o que o André acha, o Jorge, o Manuel, a Fabiana, não importa. O que importa é o que é melhor para a divulgação do Espiritismo. um trabalho muito sério. Precisamos ter comprometimento, amor, cuidado e zelo para a doutrina. Não estou falando do termo pureza doutrinária, porque as pessoas criticam demais. Quem usa esse termo pureza doutrinária? Não estou nem usando esse termo. Não precisa. respeito ao trabalho dos outros, aos princípios estabelecidos, às pesquisas que são feitas, a tudo que foi construído com muita dificuldade. Esse Kardec diz que você aprende o Espiritismo estudando o livro dos Espíritos, o livro dos Médicos, indica a leitura da revista Espírita, o céu e o inferno. O principiante Espírita é importante, o que é o Espiritismo. Como é que você esquece essa recomendação de Allan Kardec, que eu não estou dizendo aqui que foi por maldade, mas precisa ser realizado, é essa a ideia, e diz que você vai divulgar o Espiritismo no Brasil sob a égide da Federação Espírita Brasileira a partir do Conselho Federativo Nacional, utilizando como carro-chefe a obra Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Aí precisamos de uma revisão histórica, cultural, conceitual, porque quem já leu o livro sabe que algo aconteceu nesse livro. E como nós não temos muito tempo, nós vamos falar do mais importante só. Nesse livro, o Eclano Brisco percebeu como Júlio abriu o filho, João Batista Bustem é colocado como colaborador do trabalho da fé ao lado de Kardec, Leão Demi e Gabriel Belano. Aí nós temos um problema. E a pergunta só pode ser uma, o que aconteceu? Foi o espírito de Humberto de Campos que colocou, citou, João Batista Bustem ao lado, em termos de importância do Espiritismo, de Gabriel Delany e Leão Demi? Foi uma interpolação? Assim como mexeram na Bíblia, mexeram nos livros espíritas? Não sabemos, é difícil que sabemos. Agora, o que deve estar claro para qualquer espírita de bom senso que conhece os livros da codificação da revista espírita? As obras que contribuem para dinamizar o conhecimento espírita no sentido da difundação, não da reformulação, os princípios estomanticos, sem dúvida, não é? Mas, o que pode-se dizer é que essa obra historicamente falando, doutrinariamente falando, conceitualmente falando, até uma palavra melhor, não é a mais indicada mesmo para ser a obra que vai servir de modelo para você implementar, não lembrar das palavras do CFM, as palavras iniciais? Implementar e consolidar o trabalho de divulgação espírita. Não é através dessa obra, mas não é mesmo. Nós convidamos a qualquer dirigente da FEB, qualquer pessoa que tenha algum cargo que faça esse tipo de trabalho até hoje, esse trabalho reproduzido, a analisar a obra conosco, porque certamente o céu e o inferno é bem melhor para você apresentar. O Espiritismo, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é quando Pires adorava, mais uma vez, eu repito, Ivone Pereira gostava demais dessa obra, o Livro dos Espíritos, tantas outras obras de grande valor que estão muito na frente da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E depois, porque Jesus não sabe onde é o Brasil, isso é muito difícil de entender nessa obra. Jesus precisa do anjo Ismael para entender onde é o Brasil, isso no contexto de época moderna, expansão comercial política. Então, séculos 15 e 16, Jesus pergunta Ismael onde seria o Brasil. É o Elio. É o Elio. O Elio, perdão, o Elio que seria um dos mensageiros divinos. Verdade, João. Então, assim, é um Jesus que não está muito bem formado geograficamente sobre o Brasil. Então, essas coisas nós analisamos, isso não significa que tenhamos um desrespeito ao trabalho de Chuchabier, ao trabalho dos Espíritos. Não, jamais, muito pelo André, há um respeito profundo. Assim como Herculano tinha um respeito profundo pelo Chuchabier, pela mediunidade. Agora, todo livro que é produzido, que vira livro, que vai para publicação, precisa ser analisado, debatido, discutido. no último encontro, agora que a presidente Dilma teve com o presidente da Federação Espírita Brasileira, para a gente ver como é que isso aí realmente é atual. O sede que em vez de dar a presidente da República, ele como representante da Federação Espírita Brasileira, o livro dos Espíritos, o Evangelho, ele deu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele poderia dar se ele não estivesse representando o Espiritismo. Exatamente. para uma amiga, para um amigo, olha, é o seu aniversário. Eu acho que esse livro é muito importante, um direito que ele tem. Mas quando representante, em exercício do cargo, em respeito a tudo que foi construído e feito, ele deveria dar o céu, o inferno, que é, certamente, historicamente, culturalmente, a Dilma gostaria muito mais de ler. É porque Kardec escreve muito bem, é muito didático, etc. É bom você falar, Jorge, porque nós respeitamos muito o Néstor Mazotti, a Heloisa Pires, como esteve conosco aqui no Rio de Janeiro, falou que o conhece, ele, cumpriu ele muitos anos, falou que é uma cliente muito boa, da melhor qualidade, não há aqui nenhum julgamento, mas certamente uma análise crítica que precisa ser feita, porque para nós o conhecimento de vida não se estabelece com cargos. Não devemos nos submetê a cargos, mas a hierarquia moral. Aí o nosso estado de evolutivo está todo mundo mais ou menos na mesma posição, porque o plano tem cargo, pelo plano, que você vai se cobrar diante dessa pessoa. muito pelo contrário, nós devemos nos diminuir para que o espiritismo cresça, e não o nosso personalismo. E aí, companheiro valoroso, Deolinda Morim, lá, também se manifestou sobre o Pacto Auro. Fui contra o Acordo de 49, diz Deolinda Morim, saudoso Deolinda. Depois chamado de Pacto Auro, Orlin de Vasconcelos, foi ainda valoroso, mas ele que chamou de Pacto Auro. Porque não concordei com a forma. Aí o Deolinda vai grifar e nós também, o modo político. não é mais o André que está falando, o Jorge, o Fred, é o Deolindo, mas não fez pouca coisa pela história dos pedidos no Brasil. O modo político pelo qual se realizou o plano, trabalhado em segredo. Então aquela coisa do Kardec de Comissão Central discutir, eventos, não, a Comissão Central vai de um trabalho temporário, revezamento. Aí depois, movimentos de estudo vão ser feitos para que possam analisar os trabalhos da Comissão Central. Aqui, segundo Deolindo, não teve isso. Aquele espírito democrático que é o Allan Kardec não teve. Não teve. Foi de cima para baixo. Não por maldade, inconscientemente acreditamos, mas precisa ser revisado no mesmo debatido, discutido. Não houve assembleias antes, olha como que parece, lembra o que Kardec dizia? Não houve assembleias, quer dizer, ele é o Kardec, ele conhecia. Tudo já veio preparado, carta de Deolindo Amorim foi publicada no jornal Santista Abertura, edição de setembro de 1988, página 5. Isso está no livro Herculano Pires, o apóstolo de Kardec e do Jorge Vizini. E agora o Herculano Pires, eu parei o caminho com Deolindo Amorim, porque Deolindo é mais o jeito dele, mais tranquilo, o Herculano, com toda a autoridade e internet que o Manovo possuía, vai ser mais firme. Vinícius, que era uma alma pura, Vinícius Pedro de Gamato, que também muito respeitamos no trabalho realizado, Manovo e Herculano, o Herculano Pires, que era uma alma pura, sonhava com a ligação da fé e o movimento de unificação. Quem não sonha hoje? Quantos companheiros nós conhecemos do movimento espírita que falam isso todo o tempo, praticamente? É um sonho, é uma inspiração que é legítima. É muito melhor, o Espiritismo seria muito melhor divulgado, amplamente divulgado, se nós fôssemos mais unidos. Mas não somos, não somos, a verdade é minha vida. Ainda, por quê? Porque estudos como esse não tem espaço. Como é que você vai analisar os seus atos se você quer fugir do lado do Pésper da Grécia, você não quer se ver, nascido quando se viu, não saiu de lá, não estava preparado para se ver. Como é que você vai se analisar se você não gosta do espelho, do autoconhecimento, se você acha que é protegido pelos Espíritos mais luminários do mundo e esses Espíritos estão sempre presentes, dos grandes eventos realizados pelas grandes federativas, não há espaço para a autocrítica, não há espaço para a autoanálise. Temos que tomar cuidado por isso. Assim como, do outro lado, os mais críticos, às vezes, se fecham muito em comunicações atribuídas a economia, espíritos mais combativos, espíritos mais combativos, mais cristos, estão também, do outro lado, têm a confirmação espiritual de que eles estão certos. Ou seja, está todo mundo certo, ninguém quer discutir, ninguém quer debater. O ideal é discutir, dialogar, debater para que o melhor seja feito para o Espiritismo, e não para mim, e não para a instituição que eu apresento, porque a doutrina é muito maior do que a minha verdade pessoal. é igual o Júlio Batista, né? É necessário que eu inclua, para que ele cresça. É esse o meu trabalho. O nosso trabalho, nessa encarnação, é engrangrecer o Espiritismo, e não a nossa personalidade. Essa que é a diferença. Vinícius, era uma alma pura, sonhava com a ligação da fé e do movimento de unificação. Aqui, depois conseguiu realizar essa ligação, mas teve de pagar o preço do pacto áudio. Instalou-se no Rio o Conselho Federativo Nacional, órgão da FEB, e disse em Luano, que tivemos a primeira eclosão dos instintos vaticânicos. Lembra a organização da igreja palavra? Lembra? A forma como as lindas são feitas, a idolatria mediúnica, espíritos que são divinizados, semelhantes ao santos do catolicismo, espíritos que não erram, mas não são refeitos? Então, o dogma da infalibilidade está presente no movimento espírita. Tem pessoas que não podem errar, mas nunca vi isso, todo mundo erra. Como é que o espírito não vai errar? Porque a informação de espírito puro que nós temos é de Jesus, não é o único, pelo menos até o nosso comento e o motivo. Por fora Jesus, está todo mundo se trabalhando, crescendo, com as nossas dificuldades. Então, não tem qualquer idolatria, que ela nos prejudica. diz assim, o Conselho começou a baixar as pulas papalinas sobre questões doutrinárias, a conceder licenças para a realização de concentrações e congressos, a negar aos jovens o direito de deliberar em seus movimentos. Então, essa foi a visão do jornalista, educador e filósofo José do Conquinhos. Continuando, espiritismo e liberdade são sinônimos, pois a doutrina considera que sem a liberdade não há responsabilidade. Queremos provar e provamos que a violação da liberdade espírita, da autonomia das instituições, ameaçava os próprios fundamentos da doutrina. Precisávamos de fraternidade, solidariedade, trabalho e tolerância, mas não de sujeição passiva a pretensas autoridades ordinárias que se arrogavam o direito de dirigir o movimento. Então, o que a gente quer mostrar é que está diferente da proposta de Kardec. Quando você fica no lugar de 20 anos, isso para o espiritismo é ruim, para você é bom, mas para o espiritismo não é. Quando você fica 30, quando você decide ou um conselho e como foi a principal questão encontrada pelos pesquisadores de uma relação ao pacto alto, porque o presidente do CFM era o mesmo presidente da FEB. Estou percebendo como é diferente de Kardec? Não é uma questão pessoal minha, mas pelo contrário. Antes fosse. O que Kardec achava que não podia ser dessa maneira, o presidente da FEB e o presidente do CFM. Uma coisa muito fechada, uma coisa que não é debatida, não é fruto do diálogo. acho que é essa principal questão. Para caminhar, para terminar, o Erdogan acreditava na UZI, que era uma instituição em São Paulo um pouco mais independente, mas que se perdeu. Ele queria que a UZI ajudasse nesse movimento de orientar os centros espíritas que precisam de ajuda, mas não de imposições, materiais acostilados, fechados, prontos, até para evangelização, que às vezes isso não permite a prática da verdadeira educação espírita. Fica fechada a módulos, dando módulos na evangelização espírita. Tem lugar até com prova, tem centros que ele faz prova para passar discípulos, que nós conhecemos também. Então, está acontecendo algo no campo da orientação espírita. É essa a nossa preocupação. Não estamos inventando, criando polêmica. é melhor falar sobre amor, fraternidade. Nós temos trabalhos sobre outros temas, educação espírita, pesquisa histórica, sobre grandes personagens do espiritismo. Mas o problema desses temas é que ninguém quer falar, ninguém quer enfrentar. E eles são necessários para não passar depois na emissora aberta, como já aconteceu. A gente não resolve, cresce o problema que vai passar na emissora aberta e aí ninguém se pronuncia. e aí toda a sociedade vê como que seria bom se antes dos filmes irem para as telas dos cinemas, se as pessoas conversassem, os pesquisadores participassem. Mas não, é uma obra psicografada que é considerada uma alterdade absoluta, vira a matriz do filme, vira filme, até polarizar a obra. Mas por que não discutir, debater? De repente você evita algum equívoco. A grande questão com relação aos filmes que eu me pergunto é que as pessoas fazem um esforço muito grande para fazer filmes, com orçamentos sempre muito ouçamentos de valor muito alto, mas ainda não foi feito um filme mesmo sobre Allan Kardec, sobre a história do Espiritismo. É um sonho que nós temos na nossa vida, nessa encarnação, é um filme sobre o ímpio de nossa luta. Muita riqueza de informação dessa vida. A Anália Pranco, grande educadora, fundou cerca de seis instituições de ensino. Então, acho que seria muito mais importante para a divulgação do trabalho espírita, culturalmente falando, no campo da ética, essas pessoas serem conhecidas. Não é? Mas não, me parece que existe um projeto de trabalhar com as obras psicografadas o tempo todo. Então, é uma camada por cima. Não é que você não possa usar as obras psicografadas. É que, primeiro, tenha um conhecimento de ordem maior, mais elevada, no campo da epistemologia, muito bem construído, e que ele deve vir antes, para que você, depois, de forma segura, possa usar a obra psicografada. Então, diz o Leculano, a música correspondia às exigências de organização do movimento sem o risco do autoritarismo. Mas o chamado Pacto Álvaro matou essa possibilidade. Firmado o Pacto com a FEB, a UZ submeteu-se ao Conselho Federativo Nacional, a Ordem da FEB, que, através dele, começou a baixar as mulas papalinas sobre a doutrina e decretos cardinalísticos sobre a organização. Houve atritos sérios da FEB com federações estaduais, por exemplo, quando o Eugênio Lacerda dirigia a federação do Estado de Percussão, tinha sempre, o Eugênio não aceitava, não assinava as coisas, esse entendo, chamado perturbador da ordem, criador de gado e tal. E aí, vai desagregar e tal. Houve atritos sérios da FEB com federações estaduais, mas o pacto continuou em vigor, com a contradição flagrante. O movimento livre da UZ entregava-se à FEB, voltava ao jupro da carne, segundo a expressão do apóstolo Paulo aos hebreus cristãos nos daizantes. A reforma estrutural da UZ explicitava-se no pacto de ouro, entregando-se aos ratos de muito tempo. Mercuando Ville, Jornal Mensagem, edições de fevereiro de 1975 e dezembro de 1976. É o plano mínimo de uma aposta de Cadet que é a obra do humanista Jorge Vizinho. Bem, documentos que são produzidos depois, vamos fazer uma análise rápida do apóstolo do nosso tempo. Reparem que é essa a momenclatura ou o pacto do álbum, a unificação em torno da FEB, não é da FEB, em torno da doutrina, dois espíritos e não nossa, nem de Kardec, mas ele tem uma participação muito singular, por isso que a gente está. Mas a doutrina pertence ao dos espíritos. O Paticínio, ele está a água do pacto ao e a gravanda fraternidade. O companheiro que nós respeitamos muito, a firma cada ano foi criada para, segundo o Jair Lacerda, um livro de conscientização espírita, para, principalmente, fazer essa atuação de implementação e consolidação da doutrina espírita no Brasil em torno da FEB nas regiões norte-nordeste, principalmente nas regiões norte-nordeste. E aí, para a conclusão, reformador, agosto de 1997, deixamos essa foto. Para a nossa conclusão, agradecendo de antemão a paciência de vocês, e todos que assistirem a palestra pela internet, através dos recursos que hoje nós contamos, é que a nossa intenção foi a melhor possível. Não há aqui nenhuma crítica destrutiva. Dos dois lados, existem pessoas valorosas, pessoas educadas, pessoas que fizeram o bem ao próximo, pessoas que tentaram da melhor maneira possível representar o espírito. dos dois lados, pessoas que se conheciam, mas gostariam de chamar a atenção mais uma vez, para um par do histórico. Os pedidos em Brasil, infelizmente, se afastou do estudo das obras de Alcateiro. E isso é visível, isso fica muito claro, diante da análise da história do espiritismo. É preciso resgatar a obra de Kardec, obras também importantes de Leão Deli, de Gabriel Beran, estudos históricos sobre personalidades importantes da história do espiritismo. Só assim, mediante esse exercício cultural e intelectual, também associado à prática do bem, da fraternidade legítima, é que nós vamos cumprir o nosso papel enquanto representantes da louvina dos espíritos. espiritismo, agora, não podemos mais permitir que a nossa personalidade cresça diante da doutrina espírita. Vamos terminar, mais uma vez, com um exemplo histórico de João Batista. Dizia João Batista, a respeito de Jesus, é necessário que eu me diminua, para que ele cresça. assim devemos fazer em torno do espiritismo. É necessário que nós nos diminuamos para que o espiritismo cresça. Então, a pergunta desse estudo é o que seria melhor para o espiritismo? Confirmar, mais uma vez, comemorar a assinatura do pacto alto ou ter a humildade, a responsabilidade, e por que não dizer a simplicidade de reconhecer que nem sempre acertamos em tudo? E se, em parte, o pacto alto pode trazer contribuições para o movimento espírita, talvez, pela forma, pelo sistema adotado, ele também possa trazer prejuízos para a legisla de uma divulgação do espiritismo. O espiritismo como ele é. Não como nós gostaríamos que ele fosse. Então, é esse o nosso dever mais urgente. Muito obrigado pela paciência em vocês, peço desculpas por alguma coisa, e eu espero que esse estudo possa despertar o interesse para vocês para o tema da história do espiritismo. Muita paz. Obrigado. Geralmente, a gente deixa que as pessoas possam fazer algumas perguntas. Passou bastante. Pode fazer a prece, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.